Meios alternativos ao Judiciário para solucionar conflitos podem ser mais rápidos e econômicos e podem conferir ao mesmo tempo competitividade às empresas e segurança aos investidores. O Rio em Foco está no ar. Para melhorar o acesso à justiça e dar segurança jurídica aos investidores nacionais e internacionais que desejam atuar no Rio de Janeiro, especialistas têm apoiado o crescimento de soluções alternativas, como a mediação e a arbitragem. Para conversar sobre os benefícios que esse tipo de solução de conflito podem trazer para o Rio, estão aqui o vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Vilmar Gonçalves, e o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o desembargador César Cury, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, tem como meta em sua gestão investir em soluções alternativas de conciliação. Vamos ver o que ele diz. E é muito simples a gente entender por que esses métodos são, mais do que necessários, indispensáveis ao Poder Judiciário nesse momento. Porque se a gente pensar no ano da Constituição Cidadã, quando ela foi promulgada em 1988, sob a presidência da Assembleia Nacional Constituinte pelo doutor Ulisses Guimarães, nós tínhamos no sistema judiciário brasileiro um ingresso de 350 mil novos processos por ano. Hoje, em 2015, nós temos um estoque de processos, eu não estou falando de ingresso, estou falando de estoque. O estoque de processos no Brasil hoje, em andamento, é de 100 milhões. Você imagina uma demanda desse gigantismo, sendo que 10% desses 100 milhões são no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, aproximadamente 10 milhões de processos estão em andamento, se é que se pode falar em andamento, no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa demanda, essa procura monumental, gigantesca, ela não pode ser atendida pelos meios de rotina, pelos meios que são habitualmente usados. O processo judicial vai continuar a ser importante durante muito tempo, principalmente em termos históricos. Mas ele não pode mais ter o monopólio da solução dos conflitos. Você precisa da mediação, da conciliação e da arbitragem. Porque eles, como métodos alternativos, eles estarão evitando o ingresso de novos processos. Em vez de você dar baixa só no estoque, porque quando você dá baixa em 10, entram 20. Quando você dá baixa em 50, entram 100. Mas se você estiver evitando que esses 20 ou que esses 50 deem entrada, você vai estar evitando essa multiplicação. Então, você vai ter um método muito mais informal, muito mais inteligente, muito mais rápido, muito menos estressante para as partes e onde elas participam da solução. O desembargador fala muito da participação da população, que é a participação das partes na decisão do processo. Como isso se dá na prática? Na verdade, quando se fala em meios alternativos de solução de conflitos, essa expressão indica exatamente isso que foi colocado pelo presidente, uma alternativa de solução ao poder judiciário. A mediação, citando aí como um primeiro método de solução de conflitos, ela indica um maior protagonismo das partes interessadas no processo decisório. O mediador, ele é um facilitador daquela negociação, mas a decisão em torno daquele problema é exclusivamente das partes. E quem é esse mediador? Esse mediador, ele pode ser, a rigor, qualquer pessoa, o que se espera que tenha o preparo adequado para lidar com situações de negociação, especialmente visando preservar as relações que são sempre anteriores àquele problema. Então, é normalmente uma pessoa de confiança, indicada pelas partes, ou quando não conhecido das partes, que seja uma pessoa tecnicamente preparada para lidar com aquela situação. E aí a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, na verdade, trabalha juntando essas pessoas para fazer esse processo acontecer. Pelo CBMA, pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, nós oferecemos às pessoas interessadas uma lista, tanto de mediadores quanto de árbitros, mas é uma lista aberta, o que significa dizer que a parte pode apresentar um pedido de mediação ao centro, mas já indicar a pessoa que vai conduzir aquele processo negocial. Então, o que nós oferecemos é sempre um quadro qualificado para que a pessoa se sinta confortável, então, em buscar aquela pessoa e solicitar dela o apoio na solução daquele problema. E como o judiciário vê essa questão e a relação do judiciário com o centro brasileiro? Existe uma preocupação fundamental. No momento histórico que a gente vive, apresenta uma sobrecarga de processos, por uma série de razões que dificultam o fluxo normal, o fluxo esperado das ações e, consequentemente, da resolução dos conflitos. Há uma predileção da sociedade pela busca, no judiciário, da solução dos seus conflitos. Por isso, o judiciário hoje tem cerca de 100 milhões de ações em curso. Se a gente imaginar que em cada ação tem pelo menos duas pessoas litigando, nós podemos afirmar que toda a sociedade brasileira está hoje nos tribunais, com algum tipo de conflito. No Rio de Janeiro, esse volume alcança ou supera os 10 milhões de processos. Muitas dessas causas dizem respeito ao próprio poder público. Cerca de 50%, 55% são relativas às execuções fiscais e seus respectivos incidentes. Outros 30%, 35% dizem respeito às relações de consumo, direto ou indiretamente. 15% ou 20% são aquelas ações que o judiciário deve mesmo conhecer, porque são vocacionadas, são questões mais complexas, vocacionadas para a solução por um profissional qualificado como é o magistrado. Esse volume de processos causa hoje uma preocupação para o judiciário que começa a buscar no horizonte outras formas de resolução para esses conflitos. Na verdade, são conflitos que não deveriam chegar ao judiciário, que, via de regra, não são conflitos que trazem em si uma carga de complexidade que exige um profissional tão qualificado quanto o magistrado para emitir um juízo de valor. Agora, apesar de não ser nova essa solução, essas soluções alternativas, há uma certa resistência, pelo menos um desconhecimento de que elas existem e podem ser utilizadas e acionadas. Existe, além disso, desse desconhecimento, alguma resistência em termos culturais? A gente pode dizer isso? Olha, nós temos no Brasil a Lei 9.307, uma lei de 96, é a lei que trata do procedimento arbitral. Essa lei foi submetida a uma análise do Supremo Tribunal Federal em 2001, definindo, então, a constitucionalidade dessa lei, ou seja, estabelecendo claramente a possibilidade do particular buscar um meio privado de solução de conflitos. A partir de 2001, então, nós começamos a ter no Brasil uma busca maior à arbitragem. Ainda existia um pouco de dúvida como seria a aplicação disso. Hoje, eu posso afirmar que existe de maneira bastante consolidada. É claro que esse desconhecimento está atrelado a diversos fatores. A arbitragem acaba tendo, vamos dizer, uma praticidade maior em termos de contratos empresariais, contratos que envolvem uma alta complexidade. Ainda não há, de certa maneira, uma difusão do processo arbitral, diferente do que ocorre na mediação, em que há, de certa maneira, já, inclusive, tribunais do país aplicando a mediação como um método alternativo. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, nós temos uma iniciativa interessante da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, também aplicando com uma Câmara de Solução de Litígios. Então, em relação à mediação, isso é mais comum. Em relação à arbitragem, ainda há um campo vasto para que a gente consiga um ambiente de difusão maior dessa prática como solução de conflitos. A gente vai continuar conversando, vamos fazer só um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Supremo Tribunal Federal reconhece, desde 2001, a validade das sentenças arbitrárias. Nossa reportagem foi ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem conferir onde são feitas as sessões. Vamos acompanhar. É nesta sala que se solucionam os conflitos que não precisam ir para o Poder Judiciário para serem resolvidos. A mediação é um conjunto de técnicas para mostrar às partes que é mais vantajoso chegar a um acordo por si próprias. O mediador não decide nunca. Ele é um facilitador para que as partes cheguem a um consenso. Já na arbitragem, elas definem um árbitro que vai, então, resolver aquele conflito. Estou aqui com Mariana Cuoso, que é a secretária-geral deste Centro de Mediação e Arbitragem. Mariana, como são realizadas essas sessões de mediação e arbitragem? O procedimento de arbitragem e de mediação segue o previsto no regulamento do próprio CBMA, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E também pode ser adaptado pelas partes na oportunidade da assinatura do termo. O bom da arbitragem e da mediação é que justamente são procedimentos flexíveis. Então, as partes têm autonomia para decidir como esse procedimento vai acontecer. E nessa sala, são realizadas as audiências com os árbitros. E quem preside a audiência? Geralmente, na realidade, é o presidente do tribunal arbitral, que é o árbitro, teoricamente, não mais importante, mas ele toma frente do tribunal nas questões. E os advogados das partes comparecem com as partes na audiência. E também são produzidas as provas aqui. O etivo de testemunhas, enfim, qualquer prova que tenha que ser produzida pelas partes. Qual é o perfil das pessoas que procuram o CBMA para resolver esses conflitos? Geralmente, são empresas, pessoas jurídicas, e geralmente de grande porte, porque para você submeter um conflito à arbitragem, uma mediação, você precisa inserir uma cláusula compromissória no contrato, e geralmente são contratos de alto valor. O senhor falou no bloco anterior sobre a Câmara de Mediação da Secretaria de Saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa experiência, como ela funciona. Na verdade, essa Câmara de Solução de Conflitos da Saúde, ela conta com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria do Estado-Município. Na verdade, então, é um projeto que tem essa cooperação entre órgãos públicos para lidar com um problema, que é um problema bastante sensível para a sociedade, e que tem um índice de reprodução muito forte. Então, a partir da sua implementação, por volta de 2012, 2013, houve uma significativa redução de ingressos de novos processos judiciais que envolvem esse direito tão caro à sociedade, que é o direito à saúde, com reuniões prévias que tratam, por exemplo, da questão da internação, a questão de fornecimento de medicamentos. Então, tem sido um projeto, e tem sido uma realidade bastante satisfatória, bastante interessante aqui no Estado do Rio de Janeiro. O que é interessante é que, na verdade, a gente está falando de articulação de vários entes para parar de enxugar gelo, né, desembargador? Não, é exatamente isso. O Tribunal de Justiça entende que, neste momento, ele é um formulador de política pública para a difusão e absorção pela sociedade de métodos mais adequados para a solução dos seus conflitos. Mas, neste momento, enquanto a cultura ainda não está inteiramente absorvida pela sociedade, o Tribunal entende que também é um executor dessa política pública. Então, nós temos desenvolvido ações internas e também externas, desde a capacitação de servidores como mediadores e magistrados aposentados como mediadores, até a promoção de eventos, a criação do próprio núcleo de mediação no PEMEC, um centro superior de estudos em mediação atrelado ao no PEMEC e, assim, tentando interferir junto à sociedade na formação e na divulgação dessa nova cultura. Internamente, no Tribunal, nós criamos um núcleo de mediação voltado especificamente para a atuação junto às varas empresariais. Estamos fazendo um convênio, inclusive, com a CBMA e outros mediadores, destacando mediadores mais capacitados, com capacitação mais específica, para tratar de temas ligados às varas empresariais. Também estamos criando um núcleo de mediação para a atuação junto ao segundo grau de jurisdição, junto às câmaras do consumidor. Então, magistrados aposentados estão sendo convidados a passarem por uma capacitação em mediação e, assim, atuar junto às câmaras do consumidor, no segundo grau de jurisdição, tentando justamente resolver aquelas questões mais vocacionadas para um tratamento pela negociação. A ideia com isso é fazer com que, primeiro, haja uma difusão dessa cultura, mas um aspecto mais imediato é não apenas resolver as questões postas, mas, sobretudo, fazer com que os formadores de demandas, e aqui nós estamos falando principalmente das empresas, das concessionárias de serviço público, das operadoras de planos de saúde, das entidades financeiras, possam corrigir as suas rotinas internas, justamente aquelas que são causadoras de demandas de massa, de demandas de repetição, assim fazendo com que essas demandas deixem de existir e deixem, consequentemente, de ingressar no judiciário. E aquele residual, que é próprio de qualquer atividade humana, seja tratado preferencialmente em câmaras privadas de mediação. Uma vez ultrapassado esse filtro, o judiciário ainda oferece um outro, antes do ingresso da ação, com uma nova sessão de mediação, uma abordagem pela mediação, de modo que a gente privilegie esse método em relação ao ajuizamento das ações. Agora, é certo dizer que os juizados especiais também trouxeram um pouco dessa experiência de mediação e conciliação, mas aí, na verdade, o processo já é oposto. Muito interessante a sua colocação, porque os primeiros juizados especiais, ainda os juizados especiais de pequenas causas, lá em 1984, quando surgiram, já direcionavam para a sociedade, sinalizavam para a sociedade que haveria uma outra forma de resolução de conflitos através da conciliação. Então, conflitos interpessoais, sem grandes laços, sem grandes prolongamentos no tempo, podiam ser resolvidos, e deveriam ser resolvidos, através da conciliação, através de uma negociação mais imediata. Inclusive, no aspecto criminal. Os juizados especiais, depois, evoluíram, passaram, então, para os juizados especiais cíveis e criminais, e os especializados, os juizados fazendários, os juizados federais. Mas, o sistema de juizado foi uma vítima do seu próprio sucesso. porque, com a abertura do judiciário para a população em geral, a partir da Constituição de 88, a Constituição cidadã, e, sobretudo, a partir do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, as portas do judiciário foram amplamente abertas à sociedade. Mas, o trâmite de uma ação judicial é extremamente burocrático e formal para tratar de assuntos com menor grau de complexidade. Então, há um efeito paradoxal. O interessado, a parte, tem uma ação, tem um caso singelo, busca o judiciário para tratar desse caso, que, em princípio, é singelo, é simples de resolver, sem maior complexidade, mas encontra uma burocracia que não é adequada para tratar daquele caso. E aí, o meio passa a ser o problema, o processo passa a ser o problema. Então, é preciso descongestionar o sistema judiciário, privilegiando outras formas de resolução de conflito, mais adequadas para a natureza daqueles conflitos, e reservá-lo ao judiciário para aquelas questões que não devem ou que não podem ser tratadas em outras instâncias. É um trabalho que tem que partir também de formação, um trabalho de formação de quem serão os mediadores, é um trabalho junto a meios de comunicação para que as pessoas entendam como que elas podem solucionar esses conflitos, porque a referência é sempre o Tribunal de Justiça. Isso. Não, é outro ponto bastante interessante. Inclusive, a gente assiste, no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa, vamos dizer, trazer acréscimos à Lei nº 9.307, de 1996. E um desses acréscimos diz exatamente o estímulo ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura, em, vamos dizer, em solicitar das universidades que acrescentem esse tema arbitragem, e também no projeto de mediação, que também acrescentem a mediação no fluxograma, na estrutura do curso universitário, permitindo que os estudantes tenham acesso a esses métodos alternativos. A gente vai continuar falando desse tema no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. Soluções alternativas de conflitos Soluções alternativas de conflitos são uma demanda do empresariado fluminense. Vamos ver o que a chefe de divisão de interesses coletivos da Firjan, Flávia Henrique, disse. Tanto a mediação quanto a arbitragem são métodos alternativos de solução de conflitos que ajudam ao desentrave desses problemas e não emperram a indústria, por exemplo, na questão da competitividade, porque muitas vezes um processo, um litígio, acaba emperrando, engessando a indústria, a empresa, ter algumas ações proativas ou desenvolver projetos, exportar, e ficam situações realmente com entrave diante de certas disputas judiciais. A questão da mediação e da arbitragem, elas podem contribuir muito para isso. O poder judiciário gerando jurisprudência positiva para a arbitragem, a OAB se mobilizando, por exemplo, a OAB do Rio de Janeiro foi a primeira OAB a fazer uma cartilha de arbitragem, a primeira a fazer um curso de arbitragem, e hoje em dia esse curso todo gravado é disponibilizado gratuitamente para os advogados que queiram. E os próprios advogados têm esse sentimento que a arbitragem é um meio eficiente de solução de conflitos, incentivam os seus clientes a participar de arbitragem e também de mediações. Você tem hoje em dia o movimento do Pacto pela Mediação, em que os advogados incentivam seus clientes a resolver fora do poder judiciário. Todos esses movimentos brilham mais no Rio de Janeiro que em outros estados. Qual o status? Como a gente poderia falar que o Rio se posiciona hoje em relação ao Brasil nessa questão da mediação e da arbitragem? Tem uma frase bastante utilizada pelo presidente, pelo nosso presidente, doutor Gustavo Smith, quando ele diz que o projeto mediação e arbitragem relacionado ao CVML é um projeto da cidade do Rio de Janeiro, é um projeto do estado do Rio de Janeiro. Embora nós tenhamos aqui diversos profissionais altamente especializados, inclusive, que participaram do grupo de anteprojeto tanto da Lei 9.307 quanto desse projeto que hoje tramita no Congresso Nacional estabelecidos aqui no estado do Rio de Janeiro, é inegável que São Paulo, por exemplo, está à frente em termos de números de procedimentos arbitrários ou da difusão da arbitragem nesse mercado. E lá também o judiciário participa ativamente nessa relação? Há também a participação do judiciário. Eu só me referi a esse número maior de São Paulo não como um ambiente de concorrência. Mas São Paulo também é maior do que o Rio, né? O São Paulo exatamente é uma economia maior, é uma economia bastante diversificada, então é até esperado que você tenha isso em grandes proporções. Mas o fato é que o Rio de Janeiro está subutilizado em termos de arbitragem, especialmente em termos de arbitragem. Então, nosso desafio pelo CBMA é de transformar esse projeto tanto da mediação quanto da arbitragem em algo comum, conhecido do público, o público específico, não só em relação a empresas, mas também a consumidores, enfim, aquelas pessoas que lidam diariamente com questões que têm alguma repercussão jurídica. Então, é inegável que o Rio de Janeiro tem aí, vamos dizer, um ambiente bastante fértil para que isso ocorra. Um recado muito claro que nós apresentamos à sociedade em relação à mediação e à arbitragem conduzidas pelo CBMA é o fato que nós temos três entidades representativas do mercado ou da indústria, do comércio como fundadoras do centro, que são a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias do Estado e a CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguros. Com isso, nós, de certa maneira, comunicamos ou demonstramos a intenção de tentar absorver essa demanda que muitas vezes acaba indo para outros locais da federação quando poderiam perfeitamente serem conduzidas aqui no Rio de Janeiro, especialmente pela qualidade humana, técnica dos profissionais que aqui estão estabelecidos. Agora, a gente fala do exemplo de São Paulo, lá há uma diminuição, quer dizer, da quantidade de processos que ingressam na Justiça por conta de ter mais forte esses processos de mediação, arbitragem? Já é notada essa diferença? Olha, São Paulo, principalmente na gestão do desembargador na Aline, nesses últimos anos e pouco, fez um esforço muito grande pelo que a gente tem conhecimento e difundiu centros de mediação por praticamente todo o território do Estado. Certamente, os dados são empíricos, acho que ainda não existe um nível de mensuração detalhado, mas pelo volume, pelo sucesso dos centros de mediação, dos centros de mediação espalhados pelo Estado, nós podemos fazer uma inferência de que aqueles casos resolvidos deixaram de ser apresentados a um juiz. Então, nesse sentido, a gente pode concordar que os centros de mediação estão contribuindo eficazmente para a diminuição gradual da litigiosidade do ajuizamento de ações. Então, quando a sociedade se der conta de que isso é uma realidade, ela certamente irá privilegiar a busca por esses centros de mediação e a gente espera que a mediação no Estado do Rio de Janeiro seja prioritariamente privada e residualmente pública, em que pese a legislação estimular, incentivar que todos os organismos públicos tenham suas câmaras, seus centros, seus núcleos de mediação, a gente imagina que isso se tornará um mercado a ser explorado privadamente e que o setor público, sobretudo o Tribunal de Justiça, fique como um órgão residual para realizar também a sua mediação. Agora, sempre há uma preocupação quando se fala da atividade privada de quem regula, como isso é, quais são as formas de a gente saber exatamente da qualidade, atestar a qualidade. como isso acontece hoje? Isso é muito importante, tanto a mediação quanto a arbitragem, como o desembargador César Cury muito bem pontua, são procedimentos que estão relacionados à confiabilidade, à credibilidade. Você precisa transmitir àquele consumidor, àquele demandante da mediação e arbitragem, que aquele centro, que aquelas pessoas têm condições e são pessoas idôneas, é uma instituição idônea, enfim, que têm condições de absorver aquela demanda. Então, é muito comum nós associarmos tanto a atuação do mediador quanto do árbitro a advogados. Isso acontece, é comum, é comum. Por exemplo, se houver algum tipo de comportamento, alguma conduta inadequada do advogado enquanto mediador ou enquanto árbitro, existe aqui na OAB do Rio de Janeiro e certamente nas demais seccionais o conselho de arbitragem. Então, o cidadão, a pessoa, a empresa que se sinta, vamos dizer assim, de certa maneira atingida com algum comportamento irregular, pode entrar em contato com a OAB, que é a entidade profissional que regula a atuação do advogado para questionar. E isso acaba se reproduzindo nas demais profissões. Se você tem um árbitro que é engenheiro, que é arquiteto, enfim, você pode, de certa maneira, conduzir essa conduta ou questionar essa conduta nas entidades profissionais. Então, é importante que fique claro que a mediação e a arbitragem, enquanto meios de solução de conflitos com atuação de profissionais especializados, acaba se submetendo em função desses profissionais ao controle das entidades profissionais, sem sombra de dúvida. Bem, o próprio mercado também vai cuidar de regular isso. Os melhores profissionais certamente serão reconhecidos como tais e certamente irão se sobressair, serão referências, serão mais buscados. O mercado deverá cuidar disso. De qualquer modo, tanto os mediadores quanto as câmaras privadas de mediação são cadastradas nos tribunais de justiça. De algum modo, esse cadastramento vai permitir um acompanhamento desse trabalho tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Bem, isso com certeza vai dar muito mais segurança a quem utiliza o serviço. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, doutor Vilmar, obrigada, desembargador Serza Cury e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail fórumdesenvolvimentorj arrobaalerge.rj.gov.br E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerge.tv TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho